E aí DJ GM, é o GM, o beat Salve, um forte abraço sincero e leal Pros maloqueiros ver de guerra original Nós é periferia, chapa na bobina Em qualquer quebrada viro meu quintal Jardim 3 maloca que é minha raiz Foi lá que eu nasci, me tornei bigão Aqui tem 10 volts, 220 volts Aonde você trova os que não fiquem em choque Clima ensolarado, tem jogo no morro Tímido Itaqueros, mano, é cabo longo E queima gordurosa, põe fogo no porto Valendo 50, caiu uma taça de ouro Lembrei dos relíquias, tirei do baú Da leste, uma lenda criada o Jaú De chinelo e bermuda lá no Barracuda E eu me piquei com a louca lá da Sona Sul E eu vim de lá, vários também Da onde o filho chora e a mãe não vê O sonho dos maloca é viver feliz E muita malandragem pra sobreviver Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada E aí, morrão, Ja de três marias Nóis é alerte, alô rapaia Fé em Deus e nas crianças E um forte abraço pra todas as quebradas Falou, mano? É o GM, o beat e placado Salve! Um forte abraço, sincero e leal Pros maloqueiro ver de guerra original Nóis é periferia, chapa na bobina E qualquer quebrada vira o meu quintal Jardim três maloca que é minha raiz Foi lá que eu nasci, me tornei bico Aqui tem 10 volts, 220 volts Aonde você trova os que não fica em choque Clima ensolarado, tem jogo no morro Tímido Itacar, os mané cabulou E queima gordurosa, põe fogo no porto Falendo 50, caiu uma taça de ouro Lembrei dos relíquias Tirei do baú Da leste Uma lenda criada no Jaú De chinelo e bermuda lá no Barracuda E eu me piquei com a louca lá da Sona Sul E eu vim de lá, vários também Da onde o filho chora e a mãe não vê O sonho dos maloca é viver feliz E muita malandragem pra sobreviver Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada E aí, borrão, já de três marias Mais é alerte, alô papaiá Fé em Deus e nas crianças E um forte abraço pra todas as quebradas Falou, mano É o GM E aí, empatizando Jogador claro Só lançamento avaliado em milhões Então toma E aí, empatizando E aí, empatizando